Após uma eliminatória no futebol europeu, a pior seleção do Bombapete, a Irlanda do Norte, conseguiu se consagrar na Bacia das Almas com uma classificação heróica para a Copa do Mundo. E aqui estamos no Grupo C com Senegal, Japão e Estados Unidos. Não é um grupo difícil na Bacia das Almas, o pior time, mas mesmo assim a gente ainda tem condições de sim, chegar à fase de mata-mata hoje. O primeiro duelo já é contra a seleção japonesa que tem um cubo, o Messi japonês ali no ataque, então de olho nele, porque senão pode dar ruim para o nosso time. E aqui estamos debaixo de chuva para esse primeiro jogo da Copa do Mundo, um dia histórico para a nação da Irlanda do Norte. E os torcedores estão à loucura, invadiram aí o estádio, já fizeram até mosaico e vamos tentar surpreender a seleção japonesa. Se tá mandando, curtindo de verdade essa série, já esmaga esse botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, Geração Gamer 2 e 3 e os outros canais aqui no YouTube. E fiquem ligados que em breve teremos muito mais séries, porque essa pode acabar hoje se a gente não passar para a Copa, para as oitavas. Mas se a gente passar, a gente vai ter no mínimo mais dois episódios. Vamos pegar a primeira, ó, tá encharcadaço, velho, o estádio, pelo amor de Deus. Grama parece que fizeram um sopão ali, cara. Olha, toda cheia de poça d'água, os japoneses vêm trazendo, aí de certa forma pode nos favorecer a chuva, olha a defesaça do nosso goleiro. A chuva nos favorece, porque a gente é o time menor, né, em termos de técnica, em termos de tudo. E aí no chutão a gente pode se dar melhor que eles, vamos ver qual é dessa bola na área. Já tiramos, olha os japas de longe, a asa de dar uma encaixada nela e vamos sair curtinho aqui com o Flávio Ganão. Lá na gang com o Wrightin, aí vamos tentar uma jogada mais à frente para o Charlão. Ele dá um giro, devolve ela para o Wrightin, vamos segurar, é nossa. É falta ali, cara. Aos poucos mesmo, na bacia das almas, esse time tem o diferencial de todos, né, que é a raça, a vontade de vencer. E tem o Evans, que é o nosso craque. Aí o Laveri bate para o gol, bate em cima, vamos pressionar de novo que essa bola é nossa. Já estamos no nível seis estrelas, o nível mais apelão do Bombapete. O goleiro japonês tentou nos ajudar. Balmer vai correndo, vai tentar, vamos fechar essa. O Japão vem para a linha de fundo e pintou bonito, tocou Thompson. Vamos tirar a cheia. Aí o Evans, é agora, moleque. É para encaixar aquele contrário, até que escapa da falta o Charlão. Mas poderia voltar, né, juiz? Dava a lei da vantagem e depois marcava a falta. Vem bola para o Japinhas ali, a gente está pressionando. Flanagan vai chegar, meteu o cruzamento Thompson. Ah, se atira ali nela e tira. Tira a jogada. Mais uma para o Japão. Uma hora ia tomar, né, velho? Os caras estão tocando ali e a gente tenta atirar de qualquer maneira. Mas é difícil, né? É muito difícil. Pega uma zero para o Japão. Segundo tempo já rolando. Olha o Charles. Protegeu, tentou dar o tapa, botou na frente. Agora que chutaço no travessão. No rebote. Right. Explode na defesa japonesa. Mas que tacuarada no travessão. Tu tá doido? Aí tem o Japão pegando essa bola na intermediária. O cabelinho vermelho limpou todo mundo. Que isso, mano? Limpou geral do nosso time. Mas pegamos agora o contra-ataque. Pode ser a boa, hein? Pode ser a boa. Aí o Charlão. Não, Charles. Não, Charles. Vamos lá de novo. Marca, velho. Não dá espaço para chutar para o gol nem cruzar. Se atira no carrinho. Bola passa. Gol do Japão. Cabelinho vermelho. 2 a 0. White com Evans. Vamos lá, Charles. No Laveri. Segurou, ameaçou. A ideia é boa, velho. Tá faltando um pouquinho de sorte também para a gente. O time tá jogando. Tá fazendo o que dá para fazer. Aí o Wright. Tabelo com Charles. O problema é esse. A devolução, né, cara? O passe normalmente no overall um pouquinho melhor. Vem certinho. Aqui ele vem quadradão. Wright limpou. Que lance do Wright. Preparou. Bateu. Bateu para fora. Ele é esquerdo. Ele é canhoto, cara. Bateu com a perna direita. Ele é canhoto batendo com a direita. E é canhoto batendo... É, destro batendo com a canhota. Bola lançada. Vai acabando o jogo. O Japão, que é o terceiro. Aí o cabelinho vermelho meteu na área. Flá, na gantira. Line completa. O Evans ficou escondido o jogo inteiro. Não ganhou essa. Voltou para o Japão de novo. O Balmer. Bico para longe. Fim de papo, cara. 2 a 0 para o Japão. Nossa estreia na Copa do Mundo. Agora sim, dá para ver aqui a classificação. A gente acabou em primeiro no saldo de gols lá das eliminatórias. Passamos a República Tcheca. A Itália ficou com 8 e a Eslovênia com 7. E agora na Copa, o Japão nos venceu. E os Estados Unidos também bateu o Senegal pelo mesmo placar de 2 a 0. Vamos lá, que é jogo dos desesperados. A Copa do Mundo sendo realizada novamente no Brasil, né? Pelo menos é ali só estádio brasileiro. Bola rolando contra os Estados Unidos. Se perder, já era. A gente dá adeus à Copa. E valeu essa canelada. A gente recupera a posse de bola. Aí o Wright. Já toca no Evans. Vamos, Evans. É isso, meu garoto. Já mostrou o teu talento. Já vai derrubando. Aí o Wright, enfim. Tô bonito. O Evans passou lá na área. O Laverde recebe essa. Girou. Botou na frente. Para bater, não tem espaço. Agora tem. Agora tem. Evans. Estava pedindo, mas o Laverde tinha que chutar mesmo, mano. Tinha que bicar ela no gol. Aí foi a melhor chance na Copa até agora. Thompson, pega essa. Vamos que dá para acreditar, mano. O time começou bem o jogo. Aí o Evans. É agora. Meu camisa 10. Toca no Charles dele para o Laverde. Fintou. Invadiu a área. Vem para o fight de novo. Vão! Uma só! Gol! Da Irlanda do Norte. Laverde! Camisa 8. Ele bate, ele carimba e assina. Ele olha e fuzila. Nem domina direito. Já puxou e mandou de canho a taça no cantinho. Irlanda do Norte. 1 a 0 na Copa do Mundo. Pode ser a nossa primeira vitória da história. Volta todo mundo ali. Os Estados Unidos estão com posse de bola. A gente só marca de longe para não dar bote e perder. Bola na linha de fundo. Batida. Line. Chuta, meu goleiro. Boa! O Hazard está pegando muito ali. Tem os Estados Unidos novamente. Os americanos tentam. Cheia. Ídolo cheia. Nos levou para a Copa do Mundo. Um dos heróis. Aí o Wright mete o contra-ataque. Tem velocidade o Wright. O americano é muito lento. Ele carrega a linha de fundo. Cruzamento. Escanteio para a Irlanda do Norte. Laveri na cobrança. Mandou ela a coxinha para o Wright. Quem aparece... Ah, mano. Está marcado. Estava nada. Boa jogada. Evans. Toca no Thompson. Vai, Thompson. Vai, Thompson. Vai! Bateu. É escanteio de novo. Estamos jogando bem. O time está criando. Laveri. Mais uma coxinha para o Line. Vem para cima deles, Line. Olha para o meio. Toca no Evans. Bate colocado. Bateu. Explodiu na defesa americana. Muito perto dos 2x0. Orgulhoso desse time, cara. Independente do que acontecer, a gente está dando a vida em campo. Aí o americano disparou. A gente vem com o Line. Excepcional esse corte. Já meteu ela no Laveri. Fintou. Um, pintou. Dois. Boa metida de bola aí. Aí o Charles recebe. Vamos para cima, Charlão. Limpou bonito. Para, para, para. Que esse goleiro defendeu. Eu não acredito, mano. O 2x0 maduro de novo. Aí vem o Wright. Só da Irlanda do Norte. O toque ali não tinha ninguém. Aí já foi meio que imaginando que alguém poderia passar. Os Estados Unidos tentam o contra-ataque. Vamos lá com o Shea. Chega no carrinho sem dó. Vai de novo. Dois carrinhos providenciais ali para segurar o ataque deles. Lá na Gantt. Está marcando. Vem Evans também. Camisa 10 não está aparecendo, velho. Mas ele está mostrando muita vontade, né? Está marcando também. Evans tentando marcar. O Shea também. Todo mundo se dedicando ali para não deixar os Estados Unidos ter uma chance. Boa bola com o Evans. Agora é o Camisa 10. Liberou geral esse tapa aí para o Wright. Ele acelera no R2. Adianta a bola. Linha de fundo. Chegou. Carrinho salvador. Mais um escanteio. Mais uma jogada curtinha. É esse o esquema. Wright. Prepara R2. 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 Um chutaço, mano, no R2. Mas essa bola não morre na rede. Aí tem mais uma bola. Vamos ganhando o Evans. Toca no Wright. Vai passando o Charlão. Chamou o Laverie. Domina essa que é nossa. Fim de papo. A primeira vitória em uma Copa do Mundo. Irlanda do Norte 1. Estados Unidos 0. Laverie vai levar a bola para casa. Mas agora olhando na nossa situação. É o que eu disse. Saldo de gol vai decidir essa parada, velho. Tem Japão versus Estados Unidos. A gente vai ter que torcer por uma vitória dos japoneses. Ou no mínimo um empate. E a gente tem que vencer Senegal de qualquer maneira para conseguir a classificação para essas oitavas de final. Olha aí. O Brasil, para quem está perguntando, está 100%. Já está praticamente classificado. Mas ainda pode ficar de fora no grupo difícil com Holanda e Nigéria. A Copa está sendo, na verdade, no Brasil e no Japão, né? Última rodada contra Senegal. Aliás, no Brasil e na Argentina. É o monumental estádio do River. Debaixo de um temporal também, assim como o primeiro jogo. Bola rolando, velho. Vamos lá, Evans. Aparece hoje no Camisa 10. Mais do que nunca. Evans dominando essa. Fintou bonito. Isso, Evans. Isso, jogadaça. Vem o Lavera e na linha de fundo. Caprichou o cruzamento para o Wright. Tira a defesa. Evans tenta botar de novo na bagunça. Ele se esforça. Ele tenta. A seta mudou sozinho quando a gente ia dar o carrinho com ele. Vai para a linha de fundo. Cruzamento perigosíssimo. Balmers. Boa, Balmers. Thompson. Liga o contra-ataque. Temos bola de escape aí com o Wright. É agora. Liga o modo turbo. R2 aceleradão. Adianta essa bola até no bico do Urubu. Marcação. Chegou. Rolou para o Charles. Bate. O Charles. Ele é o Camisa 9, mano. Por que ele não antecipou ali a jogada para empurrar para a rede? Senegal. Bola na área. Ganhou de cabeça. O Hazard encaixa. Já bota ela no chão. Sai na velocidade. No susto. Para deixar a gente mais apavorado ainda. Laveri. Boa bola com o Charles. Quem vem, mano? Quem vem? Desmarca. Toma essa bola, o Wright. É agora. Vai correndo. Carrinho na bola. Lateral é nosso. Ele acabou o primeiro tempo, mano. Poderia ter deixado esse último ataque. Tentou, não pegou. Bola para Senegal. Aí os caras estão chegando no perigo danado. O Cis meteu. Cruzamento. Vai, Hazard. Excelente. O nosso goleiro saiu muito bem, cara. Nem sabia que ele conseguia sair desse jeito. Bola para o Evans. Está marcado. Espera. Aí toca no Wright. Está sozinho o Wright. Tabelou com o Evans. Vamos lá, meu 10. Vamos lá, meu 10. Acho uma jogada aí, cara. Está ficando sozinho. Está difícil. E, cara, ó. O Senegalês saiu para cima. Vocês viram? Partiu para o fight ali, ó. O Juizão teve que entrar no meio que ia sair porrada nesse bombapete. E vem agora o Juizão dando o cartão amarelo. O clima aí esquentou, né? A gente acertou ali o jogador que quis nos bater ali na porrada na cutscene. Ele vem para a cobrança e passa muito perto para a PCC. O Senegal tentando. Bola para o meio. Achou espaço. Bateu em cima do Flanagan. E ele vai, mano. Ele se atira ali. Ele joga muito. Ele tenta fazer o que dá para fazer. Bola na área. Flanagan de novo. Mais uma do nosso xerifão ali da defesa. Só que o problema é que a gente não está conseguindo sair, né? Está tirando as jogadas, mas está voltando para o Senegal. Outra bola. 30 minutos aí do segundo tempo. Já batendo o desespero. O empate não está servindo. A gente está sendo eliminado da Copa do Mundo. Precisamos vencer para garantir essa vaga, cara. E não torcer lá por um empate, quem sabe. Tem mais uma bola aí. É para o Senegal. Cruzamento perigoso. Balmer tirou. Evans vai voltar para marcar. Se atirou nessa defesaça do Hazard. Bicama para frente. Pode ser agora no Laveri. Ele ganha. Ele consegue a posse de bola. Já toca no Charles. Está marcado. Achou um tapa aí no Wright. Pediu o Charles de novo. Boa bola com o Laveri. Quem é que acompanha? Todo mundo está marcada. Aço, cara. A gente tenta uma brecha. Wright. Para ir para dentro da área. Vamos lá, Wright. Tocou mais atrás. No Laveri. Ah, está difícil. Já nos acréscimos. Olha só o Shea. Dele para o Wright. Podemos ter mais uma chance. Bola no Line. Está marcado. Achou uma boa bola no Thompson. Posição legal. Girou. Toca no Evans. Fica para fora. E acabou, mano. Acho que já era, hein. Acho que já era. Ou não. Senegal está eliminado. Senegal está eliminado. E a gente está classificado. Cara. O Japão venceu os Estados Unidos. Estamos nas oitavas de final. Com a pior seleção do Bombapete. A Irlanda do Norte surpreende. Mais uma vez. Hoje não teve o Neymar, cara. O Neymar irlandês. Mas teve a raça lá do Laveri também no segundo jogo. E agora o Hazard. O nosso paredão. Pegando tudo nesse jogo. É isso mesmo. O Japão venceu os Estados Unidos. E com esse empatezinho maroto. A gente ficou em segundo. No grupo D, o Brasil. Você classificou em primeiro. A Holanda ficou de fora. No grupo E, Eslováquia e Coreia. Inglaterra eliminada. Meu Deus, hein. Mais uma zebra. Holanda e Inglaterra. Uruguai também eliminado no grupo F. A Rússia em primeiro. Costa do Marfim em segundo. Marrocos e Espanha. Cara, caraca, velho. Marrocos, ó. Tirou a Bélgica e a Argentina. Atual campeã. Grupo H, Chile e País de Gales. Tunísia e Turquia eliminados. Irã e Alemanha no grupo A passaram. E no grupo B, México e Catar. Era um grupo bem fácil, né. Detalhe que o Catar passou com dois pontos. Bizarro, mano. Agora, ó. Vamos pegar o Chile nas oitavas. E a gente pode pegar o Brasil só numa final de Copa do Mundo. Se a gente passar aí das oitavas, provavelmente vai ser a Alemanha nas quartas. Porque eles vão enfrentar a Rússia. Meu Deus. Próximo episódio, rapaziada. Tamo junto, Aço. E até lá. Próximo episódio. Próximo episódio. Próximo episódio.